Fala galera, papaisão trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez senhoras e senhores eu estou trazendo classes para as 3 melhores ARs do Call of Duty Mobile na Season 11 Eu fiz um vídeo como esse sobre as 2 melhores snipers do jogo, se você não assistiu corre lá, eu vou deixar o link na descrição O vídeo ficou bem da hora, tá muito legal, recomendo que você assista se você gosta de jogar de sniper E se você não gosta, assiste mesmo assim pra me dar uma ajuda, o vídeo é bem curtido em 1 minuto e meio Dito isso, fique com o restante do vídeo, assistam até o final E deixa o seu like, comenta alguma coisa aí embaixo só pra eu saber que tem alguém assistindo meus vídeos Pra eu parar de me sentir tão maluco, ok? Muito obrigado, tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau